Boa tarde a todos. Iniciamos esse semestre, nosso coloquio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, hoje com a palestra do nosso coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, o professor Rafael Alves. Professor, primeiro que tudo agradecer por assumir essa responsabilidade de última hora, mais, como eu estava explicando, são coisas que acontecem, o professor Albert vai fazer sua apresentação para que aqui nossos novos estudantes presentes conheçam sobre as áreas, as linhas de pesquisa que você vem desenvolvendo junto ao Programa de Pós-Graduação. Então, obrigado por assumir essa responsabilidade e, Albert, pode ficar à vontade. Ok, Ramon, obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu, novamente, vou pedir as desculpas para sair do caso para todos os presentes aqui. Eu acho que teve algum inconveniente aí com o professor Anderson Gomes, que ele, infelizmente, não estou conseguindo contatar a ele. Então, a gente espera que mais na frente a gente possa usufruir também da palestra que ele tem preparado para hoje. Mas a gente vai ter, então, a apresentação agora do professor Rafael Alves de Oliveira. O professor Rafael, como todos devem conhecer aqui, né, o professor, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física. Eu vou fazer uma breve introdução dele aqui. O professor Rafael possui graduação em Física, mestrado em Física e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco e também realizou um estágio pós-doutoral na mesma universidade, no Departamento de Física, no ano de 2016. Ele é um professor da casa, né, então ele participa tanto dos programas de graduação da Unidade Acadêmica do Carro e Santo Agostinho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e forma parte como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física. Então, ele é o coordenador desde o 2021, né, metade de 2021. Ele também tem desenvolvido algumas outras atividades dentro de nosso programa, mas a parte referente à parte de pesquisa, o professor Rafael desenvolve atividades nas áreas de Física Atômica, Ótica Quântica, Ótica Não Linear e Propriedades Fundamentais da Luz, atuando principalmente nos temas de espectroscopia ótica coerente, luz estruturada e fecho com momento angular orbital, mistura de ondas, memórias atômicas e processos de armazenamento de luz, bem como armadilhas magneto-óticas e produção de pares de fotos individuais em sistemas atômicos. Então, eu agradeço ao professor Rafael por estar aqui presente para nos prestigiar com esse primeiro coloque aqui do programa, dando também a abertura desse nosso novo semestre eleitivo. Professor Rafael, deixo a palavra com você. Beleza, obrigado, Albert, aí pela palavra, obrigado, Ramon, pela organização dos coloquios, a gente novamente pede desculpa aí, com certeza o professor Anderson é um professor muito atencioso aqui com o nosso programa, deve ter tido algum problema inadiável, mas coisas que acontecem na vida e acabam beneficiando, teremos hoje uma palestra ainda melhor, então coisa, pô, vocês tiveram sorte, tiveram sorte. Então é isso aí, galera. E assim, para os estudantes, é uma forma até de vocês, né, eu falar um pouquinho aí, antes de apresentar aqui, eu vou fazer a apresentação, vai ser científica, não vou falar sobre o programa na apresentação, em outra oportunidade eu posso trazer alguma apresentação sobre o programa, mas eu gostaria de deixar algumas mensagens para os nossos alunos, principalmente os novatos, né, a respeito dessa atividade, essa atividade é uma atividade obrigatória, né, do nosso programa, a participação nos coloquios, é uma atividade obrigatória, a presença, a frequência de vocês, ela é sempre verificada, né, pela secretaria no coloquio e ao final do semestre vocês precisam fazer um relatório de atividades, né, que vocês fizeram de atividade de pesquisa, de cursar disciplinas e junto com esse relatório vai em anexo uma declaração da frequência que vocês tiveram no coloquio, tá? Então é muito importante ficar atento à participação dos coloquios, é, nosso desejo não é que a frequência seja o motivo que que tragam vocês aqui, mas sim a oportunidade de vocês conhecerem o que é que os outros professores fazem, o que é que os nossos professores aqui do programa fazem, o que é que professores de fora estão fazendo, o que é que está sendo feito de pesquisa, o que é que se tem de estado da arte aí nas temáticas que vocês vão começar a se envolver, então isso é muito importante até para preparar o caminho de vocês para um futuro doutorado, um pós-doutorado, né, o caminho científico de vocês, então a principal coisa de um cientista, de um pesquisador, é ele conhecer o que é feito, tá? Deixa eu só pedir para, é, ok, que o áudio está me atrapalhando um pouco, então a principal atividade de um pesquisador é conseguir conhecer o que está sendo feito na academia, né, ele não pode propor algo novo se ele não sabe se aquilo que ele está fazendo, que ele se propõe a fazer é de fato novo, pode ser que não seja, então conhecer o que as pessoas estão fazendo é fundamental, e o coloque é esse momento, pessoal, essa oportunidade, vocês estão iniciando aqui uma carreira científica, vocês já tiveram a graduação, mas o momento de conhecer, né, o que pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo estão fazendo é fundamental, tá? É uma oportunidade de ir para o network, beleza? Então, reforço aí o pedido para que vocês tenham atenção com esse horário, o horário do coloque é fixo, é sempre na segunda-feira, às 16 horas, a gente pede a vocês essa atenção, ok? Então, para não me alongar muito, vou apresentar, vou iniciar minha apresentação, queria, Ramon, se possível que tu me avisasse quando desse cinco horas, que eu tenho um compromissozinho, tenho que pegar meu filho no colégio, então eu vou encerrar as cinco horas, então se puder me dar um aviso, vai faltando cinco minutos, Rafael, falta cinco minutos, que aí eu dou uma adiantada aqui na apresentação. Pode deixar, eu abro isso. Beleza, obrigado, Ramon. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Conseguem ver já? Pronto, já foi. Já foi, ótimo, perfeito. Tô sentindo o cantinho. Ok, pessoal. Então, o título da palestra de hoje, luz com aumento angular orbital e sua aplicação no desenvolvimento de memórias atômicas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre memórias atômicas e quando chegar, né, mais à frente da apresentação, explicar também o que significa luz com aumento angular orbital, tá? Então, faço parte aqui do laboratório de átomos e luz, que fica no nosso campus, na UATSA, tá? Então, só para dar um sumário, né, do guia que a gente vai ter da nossa apresentação, começar com a introduçãozinha motivacional, coisa rápida, só para situar vocês qual é o tipo de problema e por que a gente quer atacar esse problema, falar um pouco de armazenamento de luz, né? E explicar o contexto de armazenamento de luz como uma forma de mistura de quatro ondas deslocada no tempo, certo? Resolvida no tempo. Após isso, eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente desenvolveu na parte de armazenamento de luz como aumento angular orbital. Então, a gente consegue, né, guardar essa informação de luz como aumento angular orbital num vapor atômico e depois a gente consegue extrair essa informação, falar um pouquinho e depois falar desse armazenamento, né, mas em altas ordens de não-linearidade, ok? E aí, no final, eu apresento a equipe aí que tem desenvolvido esse trabalho junto comigo. Então, ó, só para motivar um pouco vocês, né, a grande pergunta é memória, né, ou seja, qual a importância de você estudar essa parte de memória? E a resposta mais óbvia é armazenamento. A gente precisa ser capaz de armazenar informação, principalmente nessa era atual, a gente está falando da era da informação, então uma das coisas fundamentais é você conseguir armazenar essa informação que você tem. Agora, beleza, conseguir armazenar é uma coisa, mas uma outra coisa é extrair. Então, criar uma memória, a gente está falando fundamentalmente de desenvolver um dispositivo, um aparato, um protocolo, um sistema que seja capaz de armazenar, guardar e que me permita extrair essa informação, preservando as características desejadas. Porque imagine, você salvou um texto no Word com o texto digitado com a cor preta, aí você fechou, você salvou, quando você abriu, o texto não está mais escrito em cor preta, está escrito em cor rosa, por exemplo. Isso prejudica você de alguma forma? Ou seja, a cor da fonte é uma informação que você deseja preservar? Se sim, a gente precisa, então, de um dispositivo que armazene e seja capaz de preservar na hora da leitura, quando você for ler essas informações, o que tem de importante nisso. Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, às vezes vocês guardam um armazeno, um determinado arquivo no computador de vocês e ele é recheado de informações que não são desejadas, que são desnecessárias. E aí você vai lá com o programa de comprimir o teu arquivo e tu consegue comprimir, tu deixa ele menor, mas preservando as características que tu deseja. Então, tu abre lá um PDF e ele está lá com as tuas mesmas características, mas tu fizesse uma compressão, tu jogasse fora algumas informações, só que o que tu jogou fora não atrapalhou a informação que tu deseja. Ou seja, uma coisa importante no processo de memória é você conseguir armazenar e conseguir extrair a informação que você deseja, porque não necessariamente você quer extrair absolutamente tudo no processo de leitura. Então, uma outra coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente é a possibilidade de você alterar a informação que foi armazenada, você manipular a informação que foi armazenada. Então, isso são aspectos gerais de por que estudar processos que envolvem a criação de memória, né? No nosso caso específico, a gente está falando de memórias atômicas. E aí, pode perguntar, mas, pô, por que memórias atômicas, né? Um ponto importante de você criar memórias atômicas é que você é capaz de ir a níveis de conseguir armazenar e depois ler informações de fótons únicos. Então, imagine se você está usando a luz para um processo de transmitir informação, a luz é composta por fótons e o que eu estou dizendo é que esses tipos de memória, eles conseguem armazenar e depois extrair informação fóton a fóton, por exemplo. Então, imagina a capacidade de operação desses tipos de memória. É muito alta. Então, vocês conseguem fazer isso com foto a fóton. Esse tipo de experimento a gente já fez. Além de você guardar, você ainda consegue manipular essas informações de foto a fóton. Um outro desejo, uma outra vantagem desse de memória é a otimização da extração da informação. Aqui eu falo informação quântica, mas pode ser, na verdade, não apenas quântica. Eu vou mostrar, por exemplo, armazenamento de informação clássica para vocês. Mas eu estou falando de quântica aqui, que é uma informação ainda mais. Então, eu posso armazenar uma informação clássica da luz, por exemplo, a intensidade da luz, a amplitude da luz. Isso é uma informação clássica. Você chaveia um pulso de luz, você cria uma onda quadrada, por exemplo, uma série de pulsos de onda quadrada. Então, essa informação da amplitude é uma informação clássica, mas uma informação intrínseca da luz, por exemplo, o spin ou outra propriedade, com essas memórias atômicas você também consegue armazenar, você consegue otimizar. Uma outra coisa importante é a caracterização e a otimização do tempo com que você consegue ter acesso a essa informação. Então, as memórias atômicas permitem você guardar e trabalhar esses tipos de processos que são muito importantes no processo de armazenamento. Então, a gente está falando de desenvolver novos tipos de memórias, não essas baseadas, por exemplo, em HD ou SSD que vocês têm no computador de vocês, mas memórias atômicas que a gente pode guardar informação nesse nível aqui que eu estou falando. Fótons únicos. Ah, só fotos únicas? Não. Vocês vão ver que eu vou trabalhar com feixe intenso, que eu não... Nos experimentos que eu vou mostrar, não é necessariamente fotos únicas, tá? Então, seguindo, a grande pergunta é, a gente sabe que nas comunicações ópticas é muito comum, né, o próprio nome diz, comunicações ópticas, utilizar luz como um meio para transportar informação. Então, a gente sabe, ah, beleza, fotos, luz, eles são muito eficientes para transportar informação, seja ela clássica ou quântica, mas o problema disso é de você confinar, de você armazenar. Então, o transporte de informação com a luz é legal, mas o problema é como é que eu faço para armazenar essa luz. Em geral, nas comunicações, o que você faz é codificar, você codifica essa informação que está na luz, você chave, você transforma em informação elétrica e essa informação elétrica, você é onde você faz o seu armazenamento. Mas a pergunta é, e se eu quiser armazenar a própria luz, se a informação tiver info de uma propriedade interna da luz, como é que eu faço para armazenar? Aí a gente tem um problema. A primeira resposta que você tem, ah, beleza, eu sei que a matéria interage com a luz, então eu vou usar átomos. Então, vamos utilizar átomos para ser o meio que vai armazenar essa luz, ou seja, como a memória, o local onde eu vou guardar essas informações. Beleza, isso pode ser uma estratégia interessante. Então, a pergunta é, a gente tem a necessidade de uma troca reversível de informação entre luz e matéria? Então, a gente tem a seguinte questão, será que o uso de interação ressonante entre luz e matéria é a resposta? Então, vocês aprenderam aí já no ensino médio, né? Quando você tem uma radiação, o átomo, o eletro absorve essa redução, sai de uma camada e vai para outra. Ele sai de um nível eletrônico para outro nível eletrônico. Então, quando ele absorve essa radiação, essa radiação fica armazenada na forma que o elétron mudou do seu nível. Depois ele vai decair. Quando ele decai, aí a gente tem um problema. Então, está aqui esse exemplo que eu estou falando. Então, imagine, você tem aqui um átomo, você tem lá um elétron. Aí a gente viu que se eu emitir uma radiação aqui que case com essa frequência aqui de transição do átomo, o meu elétron vai absorver, vai para outro estado eletrônico. Beleza, eu digo, opa, minha informação ficou armazenada. A informação que antes estava na luz, agora está no átomo. Não tem mais luz nenhuma aqui. O que eu tenho é o átomo no estado citado. Porém, quando ele decair, ele vai emitir essa radiação. E o meu desejo, se isso aqui for um processo de memória, é que essa luz emitida tenha as mesmas características da luz inicial. E o problema é que não tem. Então, esse tipo de interação, simplesmente uma interação ressonante, ela não guarda informação. Ou seja, a emissão espontânea não preserva a coerência, as informações que estavam inicialmente aqui nesse fecho, não preserva a direção de propagação, não preserva a polarização, etc. Então, você fazer simplesmente esse processo, você não conseguiu armazenar informação. Por quê? Porque você até pegou essa informação que estava na luz e transferiu para a informação atômica. Mas o problema é que, à volta, você não consegue extrair, pelo menos nesse aparato, a informação que você tinha no início. Então, quando você faz a deteção dessa radiação aqui, dessa luz que está aqui, ela não guarda nenhuma relação, ou pouca relação. Alguma ela guarda, mas não guarda informações importantes da radiação inicial. Então, a pergunta é, beleza, Rafael, se esse tipo de interação, interação ressonante, simplesmente ressonante, não é capaz de permitir que a gente faça um processo de memória, então como é que a gente faz isso? E aí, a palavra está aqui, nessa palavrinha. A chave, a resposta chave está nessa palavrinha aqui, coerência. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos estudar efeitos coerentes. Certo? Aí, a pergunta é, o que é coerência? Então, como diz o dicionário, uniformidade no proceder. O que é coerência? Uniformidade no proceder. Então, em sistemas físicos, coerência é uma propriedade de sistemas ondulatórios apresentarem efeitos de interferência. Se você tem um sistema ondulatório que não interfere, essas ondas que você está superpondo, elas não guardam coerência umas com as outras. Para você ter ondas interferindo, você precisa que elas tenham coerência entre si. Então, efeitos coerentes. São efeitos que dependem da preservação da coerência durante a observação do fenômeno. Então, o que a gente chama de efeitos coerentes? São aqueles efeitos que dependem da preservação da coerência. O exemplo mais simples que vocês conhecem, física 4, experimento de Yang, dupla fenda de Yang. Então, imagina que você tem experimento de dupla fenda aqui. Você tem uma luz passando por essas duas fendas e o que você vê é um padrão de interferência. Por que você está vendo esse padrão de interferência? Porque a radiação que passa pelas duas fendas aqui, elas são coerentes. Aí, vou fazer uma pergunta e eu quero que os alunos abram aí o áudio para responder. Se ao invés de um laser aqui, eu estivesse usando uma vela, se eu estivesse usando uma vela aqui, eu veria esse padrão de interferência aqui depois de passar por essa dupla fenda? Eu veria? Sim ou não? Vamos lá, alunos. Física 3, física 4. Faça o seu coordenador feliz. Responda aí. Se fosse uma vela aqui, se fosse uma vela aqui no lugar de um laser, passando por essa dupla fenda, eu veria um padrão de interferência? Não. Por quê? Porque a vela emite em todas as frequências, já o laser é colimado e ele tem a frequência definida. Eu posso colimar a luz da vela aí. Eu posso fazer um experimentozinho, boto no tubozinho, direciono. Sim, mas a vela emite em todo o espectro. Ela está emitindo luz branca ali com várias frequências. Já o laser, não. Ele tem a frequência definida. E aí, ele mantém a coerência entre as duas fendas. A luz que vai estar passando na fenda 1 e fenda 2 é a luz que tem as mesmas propriedades. É, tu respondeu realmente num caminho bom, num caminho legal, é por aí mesmo. Só que tem um fator ainda pior no caso da vela. Mesmo que você esteja pegando só... Eu posso botar um filtro de frequência aqui, tá? Sim, não usando uma fonte térmica. Mas o problema, mesmo que seja a mesma frequência, passando pelas duas fendas, ainda assim você não vê um efeito de interferência. porque a vela, os fótons que são emitidos da vela são fotos completamente incoerentes. Ele não guarda informação, ou seja, o foto que foi emitido agora não guarda informação com o foto que foi emitido logo após e por aí vai. Então, não há uma coerência temporal no processo de emissão pela forma como é gerado esses fótons na vela. Uma fonte térmica. E aí, se você parar para pensar, se você lembrar lá do Halliday, você vai ver que lá no Halliday aparece, além dessa fenda aqui, ele bota uma primeira fenda aqui na frente. Então, ele bota uma primeira fenda e uma vela. Aí funciona, porque essa primeira fenda vai criar uma coerência entre as ondas que estão chegando na fenda, pelo princípio de Hoings. Aí, depois passar por uma fenda dupla, aí vai funcionar. Então, coerência, coerência clássica é justamente esse efeito aí que o nosso colega Vito, ele nos falou. Então, você só vai ver coerência se os campos, eles tiverem uma diferença de fase. Eu tenho um campo aqui que passa pela fenda 1 e o campo que passa pela fenda 2. Um tem uma fase Φ1 e outro tem uma fase Φ2. Se a diferença de fase entre Φ1 e Φ2 for constante, a gente vê esse padrão de interferência. Se a diferença de fase entre Φ1 e Φ2 não for constante, é o caso da vela, você não vê. Então, no caso da vela, mesmo que seja a mesma frequência, a diferença de fase entre os campos gerados na vela não guarda um valor constante. Então, você não consegue ver um efeito de interferência. Então, a gente vai agora para o que seria uma coerência atômica. A gente vai falar muito aqui de coerência. Vamos guardar essa informação na coerência atômica. O que é uma coerência atômica, que a gente chama também de coerência quântica. Então, imagine que eu tenho aqui meu átomo e eu vou representá-lo como um sistema de dois níveis. Então, essa bolinha aqui é meu átomo e eu vou representá-lo como um sistema de dois níveis. Se eu tiver um estado que seja composto pela superposição desses dois estados, eu posso escrever ele desse tipo aqui. E aí, esse estado aqui, a gente vai dizer que é um estado coerente, que não necessariamente um estado coerente. Esse estado aqui, se eu falar que ele... guarda uma coerência atômica, é se a diferença de fase entre o estado, entre o sistema está no estado 1 ou o sistema está no estado 2, depende de uma diferença de fase constante. Isso aqui não é necessariamente estado coerente. Estado coerente, mecânica quântica, tem uma definição precisa. Mas o que eu estou dizendo é, imagina que você tem esse estado aqui. Um sistema que está com uma certa probabilidade no estado 1 e uma outra certa probabilidade no estado 2. Ou seja, está em uma superposição entre o estado 1 e o estado 2. A gente chama que esse sistema tem uma coerência atômica se a diferença de fase entre os estados for constante. Então, o que a gente vai querer é criar no nosso sistema superposições entre estados de energia com diferença de fase constante. E vocês vão ver como isso é importante. Por que ter essa diferença de fase constante nos ajuda no processo de armazenamento. Como é que a gente faz isso? A gente vai induzir uma coerência. Então, se inicialmente você tem um vapor atômico, esse vapor atômico, cada átomo está em um estado diferente. Ele não guarda a relação entre si. Então, o estado desse conjunto todo de átomos é simplesmente essa somatória aqui. O problema disso aí é que quando você fizer a média, você vai ter uma média zero. A média dos coeficientes. Ou seja, você não tem uma fase constante entre o átomo. Aí, o que a gente faz? Como é que a gente induz coerência nesse sistema? A gente faz uma radiação coerente e interagir com o átomo. Quando você faz isso, você acaba definindo bem as relações de fase entre os seus átomos. E aí, quando você fizer essa mesma média aqui entre esses coeficientes que estão na frente aqui do estado, você vai ver que ele vai ser diferente de zero. Mostrando que há uma coerência agora entre eles. Então, eu digo que um sistema que inicialmente não tinha nenhum tipo de coerência, ou seja, esse átomo aqui não sabia o que esse estava fazendo, que não sabia o que esse estava fazendo. Ou seja, o estado de cada átomo aqui era totalmente independente um do outro. Quando eu faço ele interagir com a radiação coerente, os estados de cada átomo começam a estar amarrados um com o outro. Ou seja, o estado desse átomo tem relação com o estado do outro, com o do outro, com o do outro. E aí, quando eu calco uma média aqui dos coeficientes, eu vejo que não é mais zero. Não é mais totalmente aleatório como a gente tinha nesse caso aqui. Então, a gente diz que eu introduzi uma coerência nesse sistema. Então, a diferença de fase do estado desse átomo para o estado do outro átomo é uma diferença de fase constante. Não muda. Quem foi que fez isso? A minha radiação, que é uma luz coerente. Ou seja, os campos eletromagnéticos dessa radiação têm uma diferença de fase constante. E é isso que induz uma diferença de fase constante entre os níveis, os estádios de cada átomo que compõe o meu conjunto atômico aqui. Beleza? Professor, por quanto tempo que esse sistema permanece coerente ou ele só fica permanece coerente enquanto estiver interagindo com a luz? Coerente. Boa pergunta. Esse tempo de coerência é o que vai dar o tempo que o meu sistema é capaz de armazenar a informação. Então, se eu estiver com a luz lá, enquanto a luz estiver agindo, eles estão coerentes. Eles estão nessa superposição coerente. Quando eu desligo a luz, se eles permanecessem de forma indefinida, coerente, seria ótimo. Eu teria uma memória que eu teria um tempo infinito para fazer a leitura da informação. Mas isso não acontece e eu vou falar um pouquinho à frente quais são os motivos de isso não acontecer. Por que ele perde a coerência? E a resposta é simplesmente o seguinte. porque fatores externos a ele acabam destruindo a coerência entre eles. Então, por exemplo, o movimento dos átomos, campos espúrios que tem no sistema começam a introduzir diferença de um em relação ao outro. Então, imagina que aqui tem um campo diferente desse aqui. Então, esses átomos vão começar a perder a coerência. Imagina que o movimento desse átomo faz ele bater na célula que está aprisionando ele. Então, isso tudo... Então, tem vários fatores que fazem com que o sistema perca a coerência. E é justamente isso que limita a minha memória. Eu gostaria de um sistema que tivesse um tempo infinito de coerência. Que quando eu desligasse a luz ele ficasse coerente de forma indefinida. Mas não é isso que acontece. Então, uma interação... Um fenômeno interessante que vai ser base aqui para o que eu vou apresentar é o que a gente chama de transparência eletromagneticamente induzida. Para vocês entenderem melhor esse efeito eu vou mostrar primeiro o que acontece na interação radiação-matéria. Então, na interação radiação-matéria típica, né? Seja um átomo. Aqui tem... Aqui eu tenho vários elétrons aqui nesse estado aqui, um B. E eu boto um campo. O que acontece quando eu varrer esse campo? O que vai acontecer é essa figura aqui. Então, a curva vermelha é a absorção. Quanto maior a curva vermelha maior a absorção. Então, eu vejo que o máximo da absorção é quando o meu campo estiver ressonante com o meu átomo aqui, né? Então, quando ele estiver ressonante os elétrons são mais fortemente transferidos para lá absorvem essa radiação para ir para o estado 2 consequentemente a curva vai fazer isso. Então, minha absorção aumenta, aumenta depois que eu passo, né? Continuo varrendo esse campo ele começa a absorver cada vez menos. E aqui está o gráfico de dispersão desse campo no meio. A pergunta é e o que acontece se eu colocar dois campos? Imagine agora que eu boto um outro campo aqui tem um outro estado aqui e eu coloco um campo muito forte de tal forma que esse campo pega todos os elétrons que estavam nesse estado aqui joga ele aqui para cima de tal forma que uma vez ele vai acabar decaindo ou para um lado ou para o outro quando ele decair para lá ele vai ficar por aqui. Então, como esse campo é muito mais forte do que esse então a tendência é que todos os átomos nesse sistema fiquem nesse estado aqui um B, ó. E aí eu faço a mesma experiência eu venho agora com o campo fraco e varro ele exatamente como eu fazia aqui. O que é que deve acontecer? Você deveria dizer Rafael, a gente deve ter uma absorção ainda maior porque antes eu não tinha esse outro campo aqui para jogar átomo aqui para esse nível então agora tu tem esse outro campo aqui, Rafael jogando mais elétron ainda nesse nível. Se tem mais elétron aqui para absorver radiação a tendência é que a absorção desse campo quando chega na ressonância seja mais forte possível e o que a gente vê? Justamente o contrário desse efeito a gente não vê uma absorção ainda maior a gente vê essa informação essa absorção zerar então essa curva aqui em vermelho vai aumentando vai aumentando vai aumentando a absorção quando chega na ressonância ele vai a zero ele vai a zero então e esse efeito é o que a gente chama de transparência eletromagneticamente induzida ou seja um meio que era altamente absorvedor fica totalmente transparente e a pergunta é por que Rafael aconteceu isso? porque quando esse campo fica ressonante aqui com o átomo o que acontece é que eu tenho um efeito de coerência entre esses dois estados aqui eu começo a ter uma superposição coerente que cria uma coisa chamada estado escuro que ou seja é um estado de superposição coerente entre esses dois níveis e que não é capaz de absorver esses dois campos então a gente consegue calcular isso e mostrar e aí nesse estado o feixe deixa simplesmente de ser absorvido então o feixe que era fortemente opaco passa a ser um feito totalmente transparente e isso é um efeito coerente e esse efeito eu posso utilizar para armazenar informação e aí foi isso que foi feito então o sistema do tipo EIT que tem essa transparência eletromagneticamente induzida tem uma forte dispersão uma dispersão muito alta aqui uma variação muito alta da dispersão nessa região permite que você tenha uma velocidade de grupo muito baixa consequentemente um artigo que foi publicado foi o artigo da Raul em 99 mostrando utilizando esse efeito de EIT para geração de luz lenta ou seja luz se propagando em centímetros por segundo e esse efeito foi utilizado para fazer a primeira proposta de armazenamento de luz em sistemas atômicos que foi o artigo do Luke e do Flash Hall então eles nesse artigo eles propõem um sistema desse tipo para armazenar informação e eles mostraram isso do ponto de vista teórico depois vieram experimentos onde eles conseguiam isso foi um artigo teórico depois veio trabalhos experimentais que conseguiram implementar a proposta do Luke e é o seguinte imagina que você tenha dois campos justamente naquela condição o campo de vermelho está aqui o campo fraco é o amarelo então você introduz os dois campos no seu átomo aqui é meus átomos e o que acontece é que os átomos tinham essa disposição aqui quando eles começam a interagir com o campo eles começam a mudar sua distribuição aqui isso aqui está só para representar a distribuição de polarização do átomo depois de um tempo eles desligam os dois campos então aqui ele mostrando os dois campos interagindo com os átomos ele desliga quando ele desliga tanto o campo vermelho quanto o campo amarelo o que você vê é que a informação está totalmente distribuída nos átomos certo então a informação que estava na luz passa a ser totalmente informação de polarização atômica depois de um tempo o que acontece eles ligam só um campo só o campo vermelho liga aqui o campo vermelho e os átomos junto com esse campo vermelho respondem produzindo o campo que eles tinham antes que era o campo amarelo exatamente com tudo igual que havia no campo amarelo com a mesma intensidade largura de pulso polarização toda a informação é preservada aqui nesse caso e aí foi usando essa teoria aqui do dark state polar então que eles mostraram que era possível fazer isso então nesse gráfico aqui eu tenho um gráfico do campo da informação na parte elétrica no campo elétrico você vê que quando estava ligado você tem informação você vai desligando o campo a informação some na parte de luz e aqui você mostra que quando você desliga o campo a informação que estava na luz passa a ser atômica tem esse gráfico aqui mostrando a excitação atômica então você mostra que a informação está totalmente aqui na excitação atômica essa figura D aqui quando você religa um dos campos essa informação que era totalmente atômica ela some vai a zero e se transfere de novo em informação ótica então esse é o processo de armazenamento ou seja a informação que estava guardada no feixe amarelo é totalmente armazenada nos átomos e depois totalmente recuperada quando eu religo somente o campo vermelho então eu desligo os dois depois ligo só o vermelho e o amarelo é emitido pelos átomos exatamente com a mesma informação que ele tinha no início beleza? você pode entender o princípio de armazenamento se você não quiser ir para esse experimento de looking como uma criação de uma grade de coerência no seu sistema então por exemplo num processo de mistura de quatro ondas você tem quatro ondas esse feixe azul esse outro azul esse feixe amarelo quando você interage isso com o seu sistema atômico a depender da não linearidade desse teu sistema se ele tiver uma não linearidade terceira ordem ele vai emitir essa quarta onda aqui então como é que se explica essa quarta onda? você entende ela como simplesmente a difração desse feixe numa grade de coerência que foi criada por esses dois aqui então eles criam eles modulam a polarização atômica aqui do meio criando uma grade de coerência e essa quarta onda ela pode ser entendida como simplesmente a difração de Bragg dessa terceira onda nessa grade de coerência que foi criada por essas duas então esse terceiro feixe ele guarda informação desse sistema então você pode entender um princípio de armazenamento como se fosse isso você primeiro coloca dois feixes esses dois feixes criam a grade você desliga esses dois feixes a grade fica armazenada depois você vem com um terceiro feixe e ele recria o quarto então se você entrar aqui contrário vai gerar um quarto feixe contrário se você ligar na mesma direção aqui você vai ter um feixe saindo exatamente na mesma direção que foi o exemplo lá do look então você pode entender um processo de armazenamento como um processo de difração numa grade de coerência resolvida no tempo ou seja como se fosse um processo de mistura de quatro ondas resolvida no tempo tá então a gente usa basicamente essa estrutura para modelar os nossos resultados para fazer previsões teóricas dos resultados experimentais que a gente tem então a gente adota esse procedimento e não lá o procedimento do look de supor um dark state polar então a gente usa essa modelação que é a modelação mais simples de se fazer e aí para dar um exemplo a vocês pessoal nessa questão de armazenamento aqui a gente tem justamente isso então você tem aqui num feixe aqui nos átomos aqui tem um conjunto de átomos num dos átomos você coloca um feixe com essa imagem aqui número 6 no outro feixe ele tem essa imagem aqui que é esse buraco aqui uma iluminação meio estranha quando você superpõe esses dois feixes nos átomos o que você tem é a soma de um mais o outro tá então você consegue armazenar tanto só o 6 como só essa figura como a superposição dos dois você interage isso com os seus átomos você desliga deixa os átomos sozinhos sem nenhum tipo de radiação e aí se eu ler com esse feixe aqui com o probe 1 a imagem que eu tenho é o probe 2 é justamente isso é um número 6 isso aqui é a imagem que você tem lá no seu detector tá na sua câmera sai esse número 6 se você ler se você religar o número só esse aqui você retira esse aqui você retira esse probe 1 e se você ligar os dois ao mesmo tempo o que você tira extraído dos átomos você consegue ler exatamente as duas informações então você vê que você armazena inclusive a forma com que você interagiu lá no seu exato então você armazena toda a informação isso a galera repetiu até com fótons únicos então a pessoa armazenou foto a foto construindo esse número 2 e ainda assim você consegue armazenar aqui a informação e retirar aqui você armazena desliga deixa um tempo isso você lançando foto a foto você lançou um foto depois lançou outro lançou de forma construindo dois só que de foto a foto nos átomos aí depois você religa só um campo e você consegue retirar a imagem feita foto a foto lógico aqui você vai aqui são várias realizações e aí quando você fizer milhares de realizações a figura que vai formar é a mesma figura que você tinha no início então só para vocês verem esse processo de armazenamento isso é em átomos frios você consegue ver a mesma coisa em átomos quentes numa célula de vapor certa? temperatura ambiente você consegue ver exatamente a mesma coisa ok? então ok a gente aproveita esse tipo de de fenômeno para armazenar o que a gente chama de momento angular orbital da luz então a luz ela tem ela pode ter um momento angular associado ao spin ao giro dela mas ela pode ter um momento angular associado a uma essa uma fase uma frente de onda com formato helicoidal ou seja associada ao orbital dela tá? então só para separar a gente consegue mostrar que um feixe de luz com a frente de onda helicoidal ele você consegue separar o momento angular total desse feixe como uma parte associada ao spin e outra parte associada ao orbital né? essa como é que eu chamo aqui no centro tem uma uma indeterminação aqui no centro esse buraquinho aqui você tem uma indeterminação de fase aqui no centro tá? então você tem essa frente de onda helicoidal quando você fizer um padrão de interferência o que você vê é uma estrutura desse tipo então a gente vai pegar feixes com isso e aí tem vários tipos para cada modo né? então por exemplo um feixe com um modo de L igual a 1 você tem apenas uma hélice se você pegar um feixe de L igual a 2 você tem uma hélice mais torcida quando você fizer o padrão de interferência você tem essas duas cobrinhas aqui L igual a 3 diga aí é é 4 já está 4,55 beleza valeu Ramon valeu valeu vou dar uma pisada no acelerador aqui então ó quando você tem um L igual a 3 você começa a ter essas três coisas e por aí vai tá? então a gente vai usar esses feixes aqui com o momento angular orbital que além de ter um momento angular associado ao spin tem esse momento angular associado à fase da frente de onda e armazenar essas informações qual foi o primeiro experimento que a gente fez? a gente mostrou né? nesse trabalho aqui lá do grupo o grupo mostrou que era possível você armazenar esses feixes com o momento angular orbital tá? então tá aqui você armazena o feixe com o momento angular orbital e na hora de retirar o feixe você consegue extrair o feixe mostrando que essa informação foi extraída tá? então isso tudo na mesma direção você armazena o feixe nessa direção esse feixe aqui tem momento angular orbital o feixe extraído também a gente mostra que tem momento angular orbital aí o próximo experimento que a gente fez esse eu já participando professor Welito e professor Sérgio aqui do departamento também a gente mostrou que era possível armazenar o momento angular numa direção nessa direção aqui e na hora de eu tirar eu tirar na direção diferente então eu armazeno uma característica da luz no meio e eu consigo tirar essa informação não necessariamente na mesma direção eu consigo escolher qual é a direção que eu quero tirar essa informação e aí a gente mostrou isso então aqui é só cada buraquinho desse é pra dizer o a carga topológica aquele L lá dentro que o feixe tem então é um feixe com carga topológica igual a 1 eu vou ter um buraquinho aqui um feixe igual a 2 eu vou ter 2 buraquinhos de feixe igual a 3 isso aqui é só uma forma de eu caracterizar meu feixe então o que a gente mostrou aqui que se eu armazenasse o momento angular numa direção eu consigo tirar numa direção diferente e a gente mostrou que na realidade se eu for aumentando esse ângulo aqui se eu for escolhendo direções diferentes eu vou perdendo a pureza do momento angular da informação que eu tenho eu começo a criar uma saída que ele vai ter superposições de momento angular então perceba que se o ângulo for zero ou seja se eu estiver tirando na mesma direção eu armazenei um determinado momento angular eu tiro o momento angular exatamente igual ao que eu armazenei se o ângulo é pequeno eu continuo tirando o mesmo momento angular mas se eu começo a aumentar demais o ângulo 15 graus 20 graus eu começo a ter superposições de momento angular esses eixos aqui são cargas topológicas aqui é a carga topológica que entrou e aqui é a carga topológica que saiu então eu começo a ter outras combinações de momento angular orbital então se você começa a aumentar demais a informação que você tira já é uma superposição de vários momentos angulares orbitais que o seu meio acabou gerando então a gente mostrou esse resultado nesse arquivo e isso deu ideia pra gente de a gente conseguir manipular essa informação por exemplo eu armazenei um fez com L igual a 1 outro fez com L igual a 1 se eu quiser tirar um fez com L igual a 2 como é que eu faço? ou seja a soma deles é possível em um 2 puro ou eu armazeno um com momento angular 1 ou outro com momento angular 1 eu consigo tirar a informação que é 0 ou seja armazenei informação com momento angular orbital e na hora eu não tirei nenhum momento angular orbital de forma proposital ou seja eu fiz uma subtração entre a carga topológica então isso aí permitiu a gente fazer manipulação do momento angular orbital da luz que foi armazenada nesse nesse meio tá? usando o que? usando propriedade de não linearidade do nosso meio então é o que a gente chama de memória não linear óptica não linear o aparato experimental é análogo ao que a gente tinha então você tem lá a sua amostra os átomos aqui aqui são nossos feixes de escrita W e W linha chamamos os feixes que vão escrever a informação no meio e o feixe que vai ler a informação esse feixe aqui R então eu ligo W e W linha depois eu desligo essa informação ficou armazenada nos átomos depois eu venho e ligo com o R e o feixe D o feixe que vai sair é o feixe que tá guardando a informação do meu W ou do meu W linha ou dos dois e aí o que a gente mostra que a depender do ângulo que eu escolha só vou dar uma andada rápido não vou explicar essas continhas a depender do ângulo que eu escolha eu consigo tirar aqui é só mostrando que esses gravos é só pra mostrar que eu tenho um processo de terceira ordem a depender do ângulo que eu coloco aqui se eu mudar meu ângulo eu tenho um processo de efeito no linear de quinta ordem uma não linearidade de quinta ordem e depois eu mostrando que se eu mudo ainda mais o ângulo eu consigo ter efeitos não lineares de sétima ordem eu tô acessando não linearidade de sétima ordem pra fazer isso e aí usando essas não linearidades cada não linearidade dessa vai me permitir que eu faça uma operação diferente na memória que foi armazenada então se eu tiver uma não linearidade de primeira ordem a informação que eu tiro é exatamente a informação que eu armazenei o que eu posso é multiplicar por sinal positivo ou negativo então com a não linearidade de terceira ordem eu retiro a mesma coisa que eu tirei multiplicando por um ou por menos um se eu tiver uma não linearidade de segunda ordem eu já consigo fazer uma multiplicação por dois ou por menos dois e se eu tiver uma não linearidade de sétima ordem eu já consigo fazer uma operação multiplicando por três por exemplo ou por menos três fora esses tipos de multiplicação eu também consigo fazer eu falei o positivo o negativo eu também consigo fazer subtrações então a depender de como eu coloco os campos eu consigo armazenar uma informação e na hora de extrair eu já extrai essa informação tendo manipulado a informação dentro do próprio meio ou seja eu já consegui processar a informação no momento da leitura então o que que nesses trabalhos da gente a gente mostrou que a gente consegue armazenar a informação tirar exatamente a mesma informação que eu armazenei eu consigo distribuir essa informação numa direção que eu desejar sabendo que se eu aumentar de mais esse ângulo eu posso começar a ter outros modos de informação que por exemplo não queira se eu consigo também além de extrair exatamente o que eu guardei em direções diferentes eu consigo manipular essa informação lá dentro eu consigo fazer uma operação lá dentro eu consigo multiplicar por um por dois por três por menos um por menos dois por menos três consigo fazer subtração e consigo fazer soma entre as informações que eu guardei ou seja a gente consegue manipular totalmente a informação que foi armazenada usando simplesmente essas características não lineares do meu meio essas propriedades não lineares do meu meio então pessoal era isso que eu tinha para falar para vocês o time que participou desse trabalho eu o L tem o professor Sérgio lá no laboratório também temos a professora Martini o professor Ariá tem uma foto aqui do professor Albert que acabei não colocando aqui essa apresentação um pouco antiga tem o professor Albert o professor Reza que também faz parte do nosso grupo lá e com isso eu agradeço todos vocês espero que tenham gostado e despertado a curiosidade de vocês sobre esse tema tem um aluno de mestrado Davidson que está trabalhando em outros tipos de memória mas envolvido nessa parte de memória e outros alunos que eu tenho trabalhado no programa não necessariamente na parte de memória mas na parte de luz estruturada seja com momento angular orbital seja outra forma de estruturar luz como especus por exemplo então tem a Flávia que está trabalhando uma técnica de medição dessas propriedades do EIT sem alargamento com potência e outros trabalhos que eu venho desenvolvendo junto com o professor Albert usando essas luzes estruturadas em ótica não linear e é isso aí pessoal estou aí à disposição de vocês eu vou disponibilizar mais três minutinhas para perguntas porque minha hora está bem bem em cima mas estou aberto aí a perguntas pessoal nós que agradecemos professor muito obrigado por assumir essa responsabilidade de última hora e bom se tiver alguma pergunta para fazer o professor pode abrir o microfone perguntar vou deixar aqui no chat alguém com pergunta tem aqui Stephanie Moura está conseguindo ver a pergunta estou qual tipo de laser que vocês estão usando nesse experimento são lasers CW de diodo laser de diodo laser comercial de diodo em 852 que é a frequência lá do SESI da amostra que a gente tem que interage com essa amostra da gente não tem nada de especial com ele em outros experimentos a gente usa laser expulsado de nano ou fente segundo mas especificamente nesse trabalho que eu mostrei aí no artigo foram laser CW de diodo em 852 nano mais alguma pergunta ainda temos um minuto olha aí olha aí pega essa oportunidade pessoal só lembrando estou vendo aqui que vocês estão colocando o nome é isso mesmo tem que colocar o nome todo mundo aí senão a frequência acaba não sendo computada então os alunos novatos que não sabiam da regrinha tem que colocar ao longo do colóquio o nome completo todo mundo para que a frequência seja validada beleza pessoal se não tem nenhuma pergunta eu peço desculpa aí pela apresentação rápida corrida na expressa mas espero ter ter dado e a i